Os professores da escola primária de Sandy Hook, em Newtown, não esperavam sobreviver. Enquanto autor do ataque, desesperava contra alunos e educadores de duas salas de aula. Nas restantes, tentava-se tranquilizar as crianças com a leitura de histórias e, sobretudo, com palavras de carinho. Pensei que devia agir como uma mãe e acabei por dizer às crianças que as amava muito e que tudo ia terminar bem. Porque, na verdade, pensei que esta seria a última mensagem que iam ouvir. 600 crianças estavam na escola. No momento do ataque, 20 foram mortas. A população fala de um pesadelo. Esta cidade tem cerca de 300 anos e este é provavelmente o pior dia da história desta gente. É horrível que tamanho demónio exista nos Estados Unidos e em Sandy Hook em particular. Mas creio que esta é a natureza do mundo em que vivemos. Desconhecem-se para já as razões que levaram a tirador, filho de uma professora de escola, a abrir fogo sobre as crianças. A mãe do homicida foi encontrada morta. A namorada está dada como desaparecida. Mágoa, tristeza, devastação. Um dia depois da tragédia, a população de Newtown tenta aceitar o que aconteceu. Isto numa altura em que os norte-americanos pedem maior controle no porte e uso de armas. Opa Gun Control. Stefan Ober, Euronews, Sandy Hook, Connecticut.